Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Como é que foi o final de semana? A gente aqui espera que você tenha curtido muito, mas vamos lá, mais uma semana começando, uma semana de trabalho, de estudos pra muita gente, sim, retorno das aulas. Maristela, aproveitou bem o fim de Maristela? Muito, Fernando, e você? Muito bem, desculpa. Pegou a prainha, né? Aproveitei, aproveitei bastante. Alô, Balneária, alô Itajaís, estive por lá nesse final de semana. Eu vi, estava vendo tudo ali no seu Instagram. Bom dia pra você, Fernando, bom dia pra quem está em casa. Ficamos juntos até 1h15 da tarde com muita informação. Nas últimas horas, toda a nossa equipe trabalhou muito em todas as regiões de Santa Catarina pra que a partir de agora a gente possa te contar as últimas notícias aqui do nosso estado. Então, vamos juntos. O governo de Santa Catarina reúne autoridades para apresentar o Plano Zera Filas para cirurgias eletivas em Santa Catarina. Minha gente, problema antigo. 105 mil pessoas, aproximadamente, aguardam por uma cirurgia aqui no nosso estado. É o grande assunto da saúde hoje, em instantes ao vivo. Todas as informações. Você está esperando por uma cirurgia? Conhece alguém que esteja na fila? Então, prestem atenção nas notícias que a gente vai trazer a partir de agora. E ainda, Polícia Rodoviária Federal realiza, na região oeste do estado, a maior apreensão de maconha do ano. Sabe quanto? 734 quilos da droga. Família da Grande Florianópolis vive drama. O cemitério está invadindo a casa. Um cemitério desabando, ossos humanos no quintal de casa e até o cachorrinho da família já apareceu com partes do que um dia foi o ente querido de alguma família. Daqui a pouco eu mostro a angústia de uma família aqui de Palhoça que espera por uma solução desde dezembro. É já já no SCC Meio Dia. E hoje voltam as aulas de escolas municipais e particulares de várias cidades aqui do estado. A gente vai falar do retorno às salas de aula nessa segunda-feira. E no SCC Esporte, tudo sobre o clássico entre Havaí e Figueirense. A partida na ressacada contou com uma goleada do leão. Já já, todos os detalhes. E você já percebeu que aumentou muito o número de macacos saguís aqui na capital? Eles estão por toda parte, mas existem perigos por trás desse bichinho bonitinho aí. Já já, a gente te conta. Estamos no ar, fique com a gente. Olha, minha gente, tradicionalmente a gente tem agora a previsão do tempo, as primeiras informações. Hoje a gente vai fazer diferente. A grande notícia da saúde para 2023, que é o plano Zera Filas para Cirurgias Eletivas. Mas, presta atenção, 105 mil pessoas estão aguardando uma cirurgia eletiva aqui em Santa Catarina. E a fila aumentou também por causa da pandemia. Agora, segunda-feira, 11h33 da manhã, a gente começa a apresentar para você a solução desse problema, Maristela. É isso. Vamos falar então dessa missão do governo de Santa Catarina em terminar com a fila de espera de cirurgias eletivas. A população clama por uma solução. Vamos chamar a Morgana? Morgana, direto da Casa da Agronômica, residência oficial do governador do Estado, onde agora pela manhã aconteceu a apresentação do plano. Morgana, como o governo do Estado vai botar na prática a execução dessas cirurgias eletivas? E o governo federal também vai enviar dinheiro, Morgana? Conta tudo para a gente. Santa Catarina quer saber. Bom dia. Oi, Maria e Fernando, bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando. A gente fala aqui direto da Casa da Agronômica, onde há poucos minutos acabou então a apresentação do plano estadual de cirurgias eletivas. O intuito do governo do Estado é zerar essa fila de 105 mil pessoas em seis meses. Uma situação que a gente vem acompanhando de perto, pacientes que estão na fila esperando por essas cirurgias. Alguns pacientes até já desde 2017 aguardando nessa fila. Mas a gente vai conversar com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que está aqui, fez todo o levantamento e apresentação. E secretária, a ideia inicial é reduzir esse número nos próximos seis meses. Bom dia. Bom dia. A determinação do governador é porque a gente cumpre o prazo dos seis meses para o atendimento desses 105 mil pacientes. Lembrando que nós temos também 117 mil pacientes em consulta especializada cirúrgica, que irão se transformar também em cirurgias. E priorizamos, priorizamos a partir dos pacientes com câncer, os procedimentos de ortopedia, que são o maior número de pacientes que estão na fila, e cardiologia, reduzindo tempo de espera e também distância. Bom, a gente tem pacientes, né, já sete anos em filas, né, aguardando aí por alguns procedimentos. Por que, secretária, a gente chegou nesse gargalo, né? Por que esse número tão elevado? Primeiro que as filas, elas vinham acontecendo. A pandemia realmente ajudou a aumentar as filas e a gente precisa dar celeridade a todo esse processo, porque os pacientes que estão na fila, muitas vezes, acabam nem conseguindo chegar no seu procedimento e a gente precisa dar qualidade de vida. Quando a gente fala de 105 mil pacientes, a gente precisa lembrar que não são só números, né, Esses 105 mil são homens, mulheres, idosos, crianças que precisam do seu procedimento e essa é a meta da Secretaria de Estado da Saúde, junto com os secretários municipais de saúde e a rede hospitalar, dentro da rede hospitalar, todos os profissionais médicos da enfermagem que fazem o procedimento lá na ponta. Bom, para que tudo isso seja feito, a gente precisa também de recursos, né, secretária. Quanto vai ser investido para a gente chegar a zerar essa fila? E a gente também teve anúncio do governo federal, né, do repasse de 600 milhões para os estados para ajudar nas cirurgias eletivas. Quanto vem de dinheiro, né, do governo federal e aqui no estado, quanto que a gente tem? Para a gente fazer os procedimentos com uma vez a tabela do SUS, nós precisamos de 205 milhões de reais. Nós temos parte desses recursos já no nosso orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, tem recursos, inclusive, que são dos poderes, que são recursos que vêm para a gente fazer também este procedimento. E tem agora a questão dos mutirões do governo federal. Por parte do governo federal, dos 205 milhões iniciais que a gente levantou, serão 20 milhões. Mas também temos recursos da bancada de Santa Catarina, bancada federal, de 50 milhões de reais. É a soma desses recursos que vai fazer com que a gente ande com esse processo, busque mais recursos que não são de direito, como para os pacientes com câncer, os que são atendidos em cirurgia de câncer no CEPOM e na cirurgia de câncer e quimioterapia lá em São Miguel do Oeste, esses recursos não estão voltando para a Santa Catarina, porque esses serviços não estão habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, são várias frentes que nós estamos atuando, mas sempre com esse intuito de atender os pacientes e fazer com que isso entre numa rotina e não mais precise se fazer eternamente os mutirões. Esse trabalho é um trabalho em conjunto com outras entidades também de saúde do Estado, o valor de 235 milhões de reais para a gente chegar a zerar essa fila. E vai ter essa prioridade que a senhora disse para os pacientes com câncer, essa alteração. Os pacientes de câncer, a gente já iniciou o trabalho. Eu sou autora das leis dos 30 dias para os exames, dos 60 dias para o acesso e nós já estamos com a linha de cuidado. O que significa a linha de cuidado que está sendo submetida à Câmara Técnica e à deliberação com os conjuntos dos secretários municipais de saúde? O paciente com um nódulo de mama visto numa mamografia, ele não precisa voltar para o município de origem que ele possa ser referenciado para o serviço de câncer daquela região. O mesmo vale para um homem que fez um exame de próstata. E os pacientes de cirurgia oncológica não vão mais entrar na fila do CISREG como estão hoje. O médico vai emitir a IH no momento que ele precisar operar o paciente, e não quando ele começar a quimioterapia ou a radioterapia. Fica assegurado o pagamento do procedimento e o tempo, tem que ser o tempo após a quimio, se ele pediu quimio e rádio, e o tempo que ele entenda como o tempo mínimo necessário para o procedimento, e não o tempo do CISREG, porque cirurgia de câncer é cirurgia tempo sensível. Não pode ser considerada eletiva, como outros procedimentos também estamos olhando para isso. Secretária, nesse primeiro momento a gente vai ter então um mutirão, porque a fila está bastante grande, como a senhora comentou. Passando esse tempo, é claro que cada procedimento varia de um período para o outro, mas há uma estimativa de espera, outros mutirões vão acontecer, ou a ideia é que aconteça esse e depois não seja necessário? Não, o correto e ideal, e nós vamos trabalhar para isso, é zerar essa fila dos 105 mil pacientes neste período de seis meses, acolher os pacientes que precisarão de cirurgia dos 117 mil pacientes que estão na fila de espera para consulta cirúrgica, então o volume é muito maior, não são 105, e quando a gente fala de 105 nós estamos falando de paciente internado, nós temos mais 5 mil pacientes ambulatoriais, por exemplo, da oftalmologia. Para isso é toda uma organização que estamos fazendo, e já iniciamos no finalzinho do ano passado, com a participação dos secretários municipais, através do COSEMES, da rede hospitalar, através das três entidades, a ESC, FEOSC e FEOSC, e também das unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde. Isso não é um serviço só de uma parte, né? E os consórcios de saúde também estão conosco nesse trabalho. Trabalho conjunto, secretária. Obrigada pelas informações. Bom, então, lançado o programa estadual de cirurgias eletivas, há pouco aqui na Casa da Agronômica, a gente acompanhou 105 mil pessoas na fila de espera, com essa previsão, Fernando e Maria, então, de zerar essa fila pelos próximos seis meses. Volto com vocês. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agradece também a secretária, Carmen, técnica, explicando para a gente. A última perguntinha, então. Em instantes, o Roberto Azevedo, não é mesmo, Morgana? Última perguntinha para a secretária Carmen. Por favor, o povo agora, recebendo essa informação, quem está na fila, já está ansioso para saber. O governo vai chamar, o postinho de saúde é que vai fazer o contato. Como é que vai ser esse chamamento para o pessoal de casa ficar tranquilo, que ele vai ser chamado e não vai ser esquecido? Bom, secretária, a pergunta que vem do estúdio, né, Fernando fazendo para a senhora, é para quem está em casa, aguardando esse chamamento na fila, o posto de saúde vai entrar em contato, já pode ficar atento que deve ser chamado aí pelos próximos meses? Alguns pacientes já estão sendo chamados. Os pacientes, em especial, que têm procedimentos oncológicos, a gente já organizou os mapas cirúrgicos, já foram encaminhados para os serviços que têm as cirurgias oncológicas, como tem a quimioterapia e a radioterapia. E é claro, gente, que a gente não vai conseguir chamar todo mundo na próxima semana ou nos próximos 30 dias. Então, tenham paciência, eu sei que é muito sofrido, é muito gostante, mas a gente vai dar conta, acredite que vai chegar a sua vez de fazer o seu procedimento. E um apelo, quando for chamado, não falte. O número de ausência nas consultas especializadas em cirúrgicas e nos procedimentos chega até 30% em alguns casos. Com isso, a gente perde a vaga do centro cirúrgico daquele dia, quando o paciente não comparece. Por isso, a gente vai melhorar, inclusive, o sistema de gestão e de comunicação para esses pacientes. Obrigada, secretária. Importante manter esses dados atualizados, então, e aguardar o chamamento, Fernando, para quem está na fila, que está em casa acompanhando, ficar de olho aí, manter os dados, o telefone em dia no posto de saúde também, para aguardar esse chamamento. Fernando, aqui junto comigo, Roberto Azevedo, que estava acompanhando também o lançamento do programa estadual. Beto, uma situação que a gente já vinha acompanhando há algum tempo. Bom dia. Bom dia, Morgana. Bom dia a você que nos assiste. Olha, o desafio da secretária do governo é colocar no prazo de seis meses, que é uma... é muito desafiador, né? Sob pena da redundância, mas é o processo que tem que ser feito. Não há como você retardar para pessoas que têm necessidade, para ter qualidade de vida ou até continuar tendo vida. Isso é a coisa mais elementar. E ela, que é uma pessoa da área da saúde, uma enfermeira profissional, por formação, ela sabe que há procedimentos, principalmente quando ela fala de ortopedia, de combate ao câncer, mudar os procedimentos, é questão de urgência. Porque senão uma pessoa pode ficar com um dano irreversível ou nem conseguir mais ter qualidade de vida. Estes são os pontos que têm que ser atacados. Agora, o importante que a gente vê é que há alocação de recursos. O governo federal, na quinta-feira, anunciou que vai repor. É pouco ainda. Santa Catarina ainda é penalizada duplamente por conta da nossa população, que é muito bem equilibrada. Então, a questão demográfica nos impede. Um dia a gente vai estar falando com a secretária para falar sobre a questão da famosa listinha negra do SUS, que nós estamos, porque os repassos do SUS sempre são menores para Santa Catarina, em função justamente dessa questão populacional. Mas é uma questão per capita, por cabeça. O nosso maior problema hoje é estabelecer isso. É o princípio, o início do trabalho. Tomara que ele seja efetivado em seis meses. Nós ouvimos agora há pouco do governador Jorginho Mello, de que, por exemplo, aquela questão do grande complexo hospitalar da grande Florianópolis, que era desenhado pelo governo anterior, não deve sair. Mas que há estudos em relação, principalmente, ao Celso Ramos, que está incrustado no centro da capital do Estado. Há outros tipos de trabalho que vão ser feitos na área de saúde. O governador tem uma proposta bastante interessante de criação de um fundo imobiliário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar ativos do governo do Estado, terrenos, propriedades, e vai transformar isso em obras. Alguém vai adquirir essa área e vai construir, para pagar o governo, uma obra importante na área da saúde, da educação, da infraestrutura. E, logo mais no meu comentário, eu vou falar um pouquinho do novo desenho, a reforma administrativa do governo, e também sobre essa possibilidade de avanços políticos, ainda essa semana, dentro da administração de Jorge Mello. Só me aguardem. Já, já. Então, Roberto Azevedo, volta, Maria e Fernando, com um comentário de hoje, trazendo mais informações aí do que foi falado aqui na reunião. Volto com vocês. Obrigado, Morgana. Mais uma vez, secretário, nosso comentarista que foi lá acompanhar de perto todos os dados, o Roberto Azevedo, e nesta dobradinha, conversando com a secretária, a gente mostrando para você de casa. Obrigado. Obrigado para os três aqui. Maria Ester, é a grande notícia que o SBT tem o prazer de entregar para você com antecedência, já a partir das 11h30 da manhã, mostrando para você, em primeira mão, a opinião do Roberto Azevedo e as informações que vêm do governo do Estado aqui no nosso meio-dia. Seis meses, multirão para zerar a fila. Tem 105 mil pessoas aguardando para cirurgia e outras 70 mil já com consulta agendada para fazer a cirurgia. seis meses é o prazo. Fica com calma aí, que o governo vai chamar todo mundo, segundo a informação da secretária. Maria? É isso. Começamos bem aqui, né? Com notícias boas, o SCC meio-dia. Agora, vamos falar de tempo? Vamos dar uma espiadinha lá fora? Ver como é que está esse dia, gente? Segunda-feira trouxe o sol aí para a gente. Que imagens nós temos aí? Vamos dando uma olhadinha. Chapecó, região oeste. Olha só que dia bonito por lá, gente. Um dia ensolarado na região oeste. Vamos continuar o nosso giro, então? Vamos para Santo Antônio de Lisboa, aqui na capital. Olha só também que dia lindo por aqui, para o nosso litoral. Também poucas nuvens. Hoje o predomínio é de sol em Santa Catarina. Não tem jeito, viu? Tempo bom para todo mundo. Vamos para Joinville? A maior cidade do estado, então? Joinville também, gente. O cenário é o mesmo. Um céuzão azul ali atrás, presença de algumas nuvens, sim. Mas vai continuar, sim, viu? Nas próximas horas e com calor também, viu? Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso mapa das temperaturas, gente? Olha aqui, ó. Região oeste, 31 de máxima. Meio oeste, 29. Na Serra, 27 nessa segunda-feira. Planalto Norte, 30. Aí aqui para o litoral é que o negócio esquenta mesmo. No sul do estado, 31. Grande Florianópolis também. No vale, 33, ali na região de Blumenau. E no norte do estado, 34 graus de máxima. Muito calor, então, nessa segunda-feira. E para hoje, gente, vocês podem ver que aqui para a Grande Florianópolis e sul do estado, a gente tem o símbolo de uma chuvinha. É uma chuva que pode acontecer mais tarde por conta da umidade que vem aqui do mar, né? Pode ter, mas é uma chuva que não vai ser grandes coisas, né? Muito significativa. Então, a gente coloca aqui falando, pode chover, mas o predomínio hoje é de sol e calor aqui em Santa Catarina. Já, já eu falo como é que fica o tempo amanhã também, Fernando. É aquela chuva rápida, né, Maristela? Aquela chuvinha. Que vem, vai embora, só serve para baixar o abafamento. Viu, Maristela? Justo, né? Você sentiu o abafamento no final de semana? Demais. Maria volta ainda hoje com novas informações da previsão do tempo. Olha, final de semana movimentado e triste em Bombinhas. Na madrugada de sábado, um homem tentou estuprar a enteada. A mãe da menina teria ouvido o pedido de socorro da filha e foi até ela. Na tentativa de salvar a criança, acabou sendo esfaqueada pelo homem que fugiu. Nós estamos mostrando para você agora os detalhes deste caso, porque a Cris Pinheiro está acompanhando tudo e a ideia é que você entenda como proceder em casos como este. Qual é a ajuda que você tem? Onde que pede socorro? Cris Pinheiro, com você a informação. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. Triste, revoltante, né, Fernando? Esse final de semana aí em Bombinhas, até porque envolve uma ocorrência que envolve uma adolescente de 13 anos, uma mãe, esposa desse acusado. Durante todo o sábado e a madrugada de domingo, os policiais, militares, civis, estiveram empenhados para identificar e pegar, né, prender este homem. E sim, ele já está preso, viu, Fernando? A informação que a gente recebeu do delegado foi que ontem pela manhã, no finalzinho da manhã, ele se entregou na delegacia e a gente vai ouvir agora o que o delegado nos passou sobre o que ele fez para manter aí a prisão preventiva desse acusado. Vamos acompanhar. Ontem à noite, diante dessa informação de que ele pudesse ser apresentado na delegacia, acompanhado de advogado e diante da ausência de circunstância de flagrante que permitiria a manutenção da prisão dele, nessa madrugada, nós representamos pela prisão preventiva dele e de pronto foi analisada e também deferida pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, sendo então, na manhã de hoje, dado o cumprimento à mandagem de prisão, ficando então o autor preso à disposição da Justiça. Nesse caso, né, Fernando, a vítima tem que recorrer urgentemente ao 190 da Polícia Militar, acionar também a Polícia Civil. Em relação ao estado de saúde dessa mãe, ontem ainda, o prefeito de Bombinhas, através das suas redes sociais, informava que conversou com o médico dela que ela estava em estado grave e já havia perdido, infelizmente, um rim. Hoje, pela manhã, eu conversei com a diretora do Hospital Ruth Cardoso, aqui de Balneário Camboriú, onde essa mãe está internada, ela realmente está internada em estado grave na UTI. E em relação às meninas, eram uma menina de 13 anos, que foi a vítima desse homem, e mais duas meninas são figas do casal. Elas estão com familiares e recebendo do Conselho Tutelar e da Prefeitura de Bombinhas todo o apoio psicológico, né, Fernando? Agora a gente vai acompanhar esse caso também e a gente logo traz mais informações. Volto contigo. Triste, né, Cris? Obrigado pela informação, mas principalmente destacando o suporte que essas famílias têm em momentos como este, porque, infelizmente, são muitos casos aqui em Santa Catarina. Olha só o que está acontecendo em Palhoça, algo inacreditável. Imagina só você em casa. É você mesmo. Olha na janela aí. Dá uma olhada na janela. Você que está aí. O que tem aí do lado de fora? Ah, um campo, um pasto, um prédio, uma casa, uma loja? Olha só o que tem do lado de uma casa em Palhoça. Pode colocar na tela, Julinha. Vai mostrando para Santa Catarina. Oito minutos faltando para o meio-dia. A imagem. Busca lá que a gente tem a imagem. Agora você vai ver o depoimento. Busca lá que a gente tem a imagem. Eu quero mostrar para você de casa o depoimento de uma pessoa que está tendo a casa invadida por um cemitério. Grande Florianópolis, Palhoça e a cidade. Agora oito minutos faltando para o meio-dia. Olha a situação. Está vendo a imagem onde está a Salona Preta? É o cemitério descendo, invadindo a casa desta moradora. Infelizmente, é um desrespeito. Não é só o prejuízo material para esta família de Palhoça que está vendo o cemitério entrar na casa dela. Mas ainda o desrespeito com aqueles que já partiram. Olha ela, inclusive, tendo que lidar com ossos. Ossos humanos. 11h53. O depoimento é muito forte. A reivindicação que o Kaique Goede vai mostrar para a gente agora. Dá só uma olhada no trechinho do que diz essa moradora. Pode soltar. Outro dia tinha um osso aqui. O cachorro pegou um crânio e depois apareceu o braço. Um pedaço de osso. Acho que eu acho que era de braço aqui. É um ente querido da gente, né? A gente quer que ele fique no cantinho. Então a gente vive aqui e parece que está dentro de um cemitério. Gente, inaceitável. Inaceitável. Primeiro porque o cemitério tem recursos próprios. Administração, quem tem lá o seu túmulo, a sua capelinha, paga pela administração do cemitério. Como é que ainda nada foi feito para resolver a situação dessa mulher? Imagina só. Você que está comigo agora, almoçando, sentado no sofá. Olha pela janela. Um cemitério invadindo, literalmente invadindo o seu terreno. E você tendo que conviver com restos humanos. É inaceitável. Por isso, em instantes, a reportagem completa com o Kaique Goethe, que esteve lá ouvindo essa moradora e cobrando uma solução para este problema. Agora, vamos para a região oeste do estado. A Polícia Federal realizou a maior apreensão de maconha no ano em Santa Catarina. Quero ver se você de casa consegue adivinhar quantos quilos de maconha da verdinha tem aí. Rapaz, ex-quadrilha da fumaça. É a ex-quadrilha da fumaça. Meu caro Bastos, conta para mim quanto de maconha que a polícia encontrou aí no oeste. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Aproximadamente, aí, 730 quilos de maconha foram apreendidos na SC401 no município de Coronel Freitas, aqui bem próximo a Chapecó, durante esse fim de semana. Os policiais chegaram até esse veículo, então, após receber uma denúncia de que o automóvel estava carregando as drogas em direção a Chapecó. O motorista recebeu a ordem de parada, não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Em seguida, ele abandonou esse veículo e correu em direção a uma área de mata onde não foi mais localizado pelos policiais. Quando os policiais, então, abriram o compartimento de carga e encontraram diversos tabletes de maconha, aproximadamente 734 quilos. O veículo havia sido furtado, roubado no Rio Grande do Sul e estava circulando com placa clonada. A droga foi trazida aqui para a delegacia de Chapecó. Agora, olha só, essa apreensão representa cerca de R$ 1,6 milhão de prejuízo para o crime organizado. Fernando. Obrigado, Bastos, pela informação. Polícia Rodoviária está na inteligência, trabalhando na inteligência. É muita maconha. Quatro minutos faltando para o meio-dia. Você que está chegando agora, muito obrigado pela companhia. Até 1h15, você fica com o nosso meio-dia. ao vivo estamos para todo o estado. Bom dia, Criciúma. Alô, Blumenau, Itajaí. Esteve em... Esteve em... Esteve em Itajaí. Itajaí. Ô, meu Deus do céu. Segunda-feira. Estive em Itajaí neste final de semana. Beijo, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú. Alô, você que está com a gente na Serra. Alô, minha querida Lages, Chapecó, com o Bastos. Assim que a gente vai ao vivo para todos os cantinhos da nossa Santa Catarina, desejando a você uma ótima semana, abençoada e produtiva. Deixa eu mostrar para você o destaque que vem do norte agora. Estou falando. A gente está em todas as regiões. Olha a cobra. Mostra para mim, Julinha. Olha, rapaz. Sabe que cobra é essa daí? Coral. Perigosa. Rapaz, um homem mexendo com a cobra coral. Rapaz, cuidado. Olha, essa cobra é ligeira, hein? Essa cobra é ligeira. Olha, ele mexendo com a cobra. É biólogo. Ele é experiente. Ele sabe tudo. Rapaz de Deus. Jaraguá do Sul é a cidade. O nosso Luiz Felipe está comigo ao vivo. Três minutos soltando para o meio-dia. É hora de você destacar onde foi encontrada essa cobra. É perigosa essa cobra, ô meu caro Luiz? E como é que esse profissional lida com essa cobra desse jeito, com essa facilidade, hein? Luiz, conta para a gente tudo sobre a cobra coral. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia para ti. Bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Bom início de semana a todos. Pois é, mais uma vez a gente fala de uma serpente encontrada ali na cidade de Jaraguá do Sul, né? Por diversas vezes em 2022. Nós mostramos aqui muitas espécies que foram encontradas em áreas residenciais. Dessa vez, uma falsa cobra coral. E é claro que nada melhor do que o próprio biólogo Gilberto Duny para falar para a gente sobre esse resgate. Confira. Essa falsa coral, ela estava numa espécie de um rancho na casa da pessoa. E ela foi abrir esse rancho ali para pegar alguns materiais e deu de cara com ela ali. Foi um susto tremendo. A moradora estava bem assustada no momento do resgate ali. Mas eu expliquei para ela que se tratava de uma coral, mas é uma coral falsa. Então, não havia risco. Mas a pessoa fez o correto em estar ligando para estar fazendo o resgate porque é difícil fazer a identificação desses animais. Então, para evitar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de problema, o ideal é realmente fazer a remoção do bicho para levar para uma área mais segura. Pois é, segundo a FUJAMA, dados da FUJAMA, que é o órgão ambiental ali de Jaraguá do Sul, 726 espécimes de animais foram encontrados em áreas residenciais ali da cidade. Desde a criação do programa, houve um aumento de 220%. Esse programa, olha esses animais que justamente entram nessas áreas em casas e residências. Em relação a 2021, houve um aumento de 8% dessas capturas realizadas ali em Jaraguá do Sul. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Grande Luiz, obrigado pela sua participação aqui e um bom projeto em Jaraguá do Sul que recolhe esses animais. Está respondido, esta é a falsa coral, mas que assusta igual a isso assusta, não tem jeito. Vamos seguir com o nosso meio-dia. E aí, como é que você programar a sua semana aí? Quais são as metas da semana? O que você vai fazer nessa semana? Você vai começar um novo trabalho, vai voltar para a escola, para a faculdade? Como é que estão as suas metas para essa semana? Desejamos que você consiga realizar tudo o que você planejou para esta semana aí, mas então vamos à luta. Cadê a passarela? Cadê a passarela? Imagens ao vivo para você. Pode encher a tela, Cris, o relógio marcando meio-dia. Meio-dia em ponto agora. SBT ao vivo para todo o estado. Olha o SBT Comunidade chegando ao vivo na sua tela para toda Santa Catarina. Agora é aquele quadro que eu gosto. É hora de cobrar, de pedir explicações, de botar o dedo na ferida. A passarela do Ratones, ainda nada. Não faz muito tempo, meu caro JP, que nós fizemos uma reportagem e além disso, o repórter entrou aí deste exato local, mostrando para a gente que as obras estavam iniciando e que existia até mesmo um prazo para a conclusão. O mato tomando conta e até agora nenhum vivente sequer conseguiu atravessar a rodovia mais movimentada de Santa Catarina sobre a passarela. JP, o que está acontecendo aí, JP? Bairro Ratones, Zona Norte de Floripa, cadê a passarela, JP? Cadê a passarela, JP? Bom dia! Olá, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. Cadê a passarela? Existe uma parte da passarela ali atrás, um pedaço da rampa, mas essa obra ela está atrasada pelo menos três meses. Por quê? Porque a última vez que recebemos a informação de prazo de conclusão dessa obra que é a passarela aqui do bairro Ratones, uma passarela que vai ter aproximadamente 250 metros que já é um pedido antigo dos moradores aqui da região para poder atravessar a SC 401 que é movimentada, olha só, é muito movimentada aqui. Então o prazo que nós tínhamos de entrega dessa obra era para novembro de 2022. A obra não foi entregue, Fernando. Então, atravessar a SC 401 é um desafio diário. para os moradores aqui da região de Ratones. Essa obra dessa passarela ela fica bem na entrada da Intendente Antônio Damasco, que é a Geraldo Ratones com a SC 401. E tem mais, viu, Fernando? A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade enviou uma nota para a nossa produção. Porque esse aqui, parado desse jeito como está aqui, não dá para ficar, né, Fernando? A comunidade pede uma solução. Então a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade esclarece por meio de nota que já notificou a empresa responsável pela implantação da passarela aqui na SC 401. e sob pena de multa. Ela já notificou sob pena de multa por não cumprimento do cronograma da obra. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade também informou que haverá uma reunião com a responsável pela obra e caso o problema não seja solucionado, o contrato será rescindido e uma nova licitação será realizada. Fernando, como o Nereu está mostrando as imagens do Nereu, a gente sabe que a SC 401 aqui é bem movimentada, esse pedido é antigo dos moradores, a obra está parada, existe um pedaço de rampa de um lado da SC 401 sentido norte, existe um pedaço da SC 401 sentido centro de cidade, mas o que a gente percebe por aqui, olha só, tapumes, madeiras, mato, existe até uma tela aqui que os, que os, que eles colocaram por causa da obra para dividir aqui o canteiro do espaço normal, mas os moradores esperam uma solução, o investimento aqui foi mais de dois milhões de reais, então na sua tela aí agora, uma obra parada, uma rampa parada, uma passarela que os moradores pedem muito, então, você está vendo aí, dois milhões parados nesse momento aqui na SC 401, no bairro Ratones, Fernando. Obrigado JP, segura a imagem do JP no ar, o Nerofilho está lá mostrando para a gente, está abandonada, gente, abandonada, semanas atrás a gente mostrava o início dos trabalhos de implementação, e agora, tudo parado novamente, infelizmente, está o pilar aí erguido, a passarela com metade da rampa instalada, mais seis meses do jeito que está, vai ter que derrubar tudo de novo e levantar a estrutura nova. É isso que tem acontecido em Santa Catarina. A obra começa para, abandona, até pichada já foi, você viu ali, até pichada. Não vou generalizar, pode ter sido um grafite, enfim, mas até a ação de outras pessoas no que diz respeito a pintar mesmo, ou pichar, ou grafite, já aconteceu. E ficar pronta, nada. É algo surreal. O que Florianópolis enfrenta de empresas que não conseguem fazer a obra rodar é algo impressionante. Impressionante. E aí o povo está ali, se arriscando na SC401. Vamos acompanhar os próximos passos da passarela de Ratones, região norte de Florianópolis. Olha, chegou a hora da gente falar deste caso que está movimentando a grande Florianópolis, peço atenção de você agora. Pode colocar a imagem na tela. Para você que está chegando aqui no SBT, o que você está vendo na imagem aérea do SBT, o drone do nosso meio-dia mostrando para você. Meio-dia e cinco. Meio-dia e cinco agora o cemitério que está desabando sobre casas em Palhoça, bairro Passa 20. O que está acontecendo, Fernando? É isso que eu estou vendo mesmo. Aí tinha um caixão? Tinha. Aí tinha um caixão. Você não está errado, não. São túmulos, são capelas que estão desmoronando. Por conta da forte chuva, a água deixa o solo encharcado e está levando tudo abaixo. As famílias, como esta mulher que você está vendo, estão tendo que lidar com restos humanos, ossos humanos, crânios dentro do terreno. O SBT Comunidade foi chamado, o Kaique Guedes esteve lá para mostrar para você agora a triste realidade e mais do que isso, entender por que até o momento nada foi feito. Vamos para Palhoça, atenção grande em Florianópolis, o cemitério que está invadindo casas em Palhoça. Pode rodar, Kaique Guedes. Imagina você morar ao lado de um cemitério. Aí vem uma chuva, destrói a casa da vizinha e a sua casa que está bem ao lado de onde tudo isso aconteceu, fica em risco porque dois meses depois do acontecido, nada foi feito. Isso, nada foi feito. Está do jeito que está. Ninguém veio ver, ninguém veio para dizer alguma coisa, sei lá. está com risco, toda vez que chove está com risco de descer mais túmulos. Está bem horrível. Túmulos não desceram mais. Agora o barro que desce tem um cheiro muito forte e os próprios funcionários da prefeitura disseram que é um material contaminado. Era contaminado, que não posso deixar meu filho brincar aqui, nem o meu cachorro, que é tudo lama, tudo contaminado que vem do cemitério. A dona Zenaide é mãe da Cristiane e morou 20 anos no terreno que hoje é da filha. Depois do desabamento, ela já foi várias vezes na prefeitura de Palhoça implorar por uma solução. Mas... Cada vez que a gente vai lá, simplesmente diz que vão resolver e não aparece. E outro dia tinha um osso aqui, o cachorro pegou um crânio e depois apareceu o braço, um pedaço de osso, acho que eu acho que era de braço aqui. É um ente querido da gente, né? A gente quer que fique no cantinho, então a gente vive aqui e parece que está dentro de um cemitério. Além da preocupação com a filha e com o neto, a dona Zenaide sofre junto com as famílias daqueles que estão ou estavam sepultados no cemitério do Passa 20. Já imaginou saber que o teu parente está ali e está jogado num terreiro, o cachorro pegando. Se você olhar lá no cantinho, tem outra catatumba querendo cair. Está cedendo ali outra já no canto também. E daí os familiares, a maioria não sabe, só tem dois familiares que soube que caiu catatumba, mas tem vários mais ali que não sabe ainda que caiu a catatumba. Bem aqui, olha só o tamanho do problema que existe nesta casa. E isso, ao que tudo indica pela aparência, é um osso e é um osso humano. Aí o morador, diante de tudo isso, como é que ele fica, Cristiane? Qual é o pedido que ele faz? Eu queria que viesse aqui e olhasse e fizesse o muro, resolvesse, limparse e fizesse o muro, né? Porque não dá para deixar assim, é lama que está vindo, a lama está vindo tudo aqui para frente e tem que resolver isso aqui, não dá para deixar do jeito que está, é ossos que está aparecendo, que está vindo tudo para cá, que a água lama está trazendo, está bem difícil aqui. Pô, é um osso humano, ele já imaginou o prefeito, que nem o prefeito aparecer um osso no seu terreiro, o que você ia fazer, cara? É um humano, é um ser humano, você deve ter parente enterrado aqui, então não é fácil a gente conviver, tu vê aquilo ali, eu passei mal, é um ser humano, é um pedaço que não tem nem paz depois de mortos, né? Não, gente, não tem explicação, a única explicação é estamos indo lá resolver agora, é a única resposta que se espera, eu poderia ficar a tarde inteira elencando aqui problemas gerados por conta do que você está vendo, o cemitério invadindo a casa, é saúde pública, a gente está falando de restos mortais, onde pessoas estão tendo contato com esse material, a gente pode falar de desrespeito com quem já morreu, a gente pode falar de prejuízos com o patrimônio destas famílias, gente, nada além de estamos resolvendo o problema, inclusive a gente já fez o contato com a prefeitura de Palhoça, ainda não tivemos resposta, mas eu já digo, é isso que a gente espera, até porque o cemitério tem a administração e as pessoas que tem um espaço lá pagam e pagam muito bem por esse serviço, SBT Comunidade, se você tem um caso igual a esse, eu vou te falar, difícil de achar, igual a esse, olha, surreal, mas se você tem um problema que está tirando a dor de cabeça aí da sua comunidade, manda para cá que a gente vai cobrar, Maria. Vamos falar de volta às aulas? As aulas das escolas municipais de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, começaram hoje, JP Cardoso e o Nereu Filho foram lá conferir a movimentação desse primeiro dia, acompanhe. Sorriso no rosto da família que acordou cedo para a volta às aulas no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. É, rapaz, tem que acostumar a nova rotina de novo, né? Tem que acostumar de novo com essa rotina de acordar todo dia seis e meia, né? Para estar aqui sete e meia já com as crianças, né? Uma está fazendo a sexta e a outra está fazendo o terceiro aninho, graças a Deus por isso. Foi fácil ou foi difícil acordar cedo hoje? Difícil. A férias estava boa? Tá, tá. E você? Difícil, quase não acordei. Está acordando ainda? Estou. E na volta às aulas sempre tem um aluno que vem sozinho, que ele não vem acompanhado dos pais. É o caso aqui do meu amigo, seu nome? Paulo. Ô, Paulo, você não sabe por onde entra? Não, antes era por lá, não sei se é por aqui agora, porque tem muita gente entrando por aqui. Tá, eu vou te ajudar. Quer que eu te ajude? Pode ser. Qual é a sua série agora? É, 503. 503, quinta série. Então vamos lá, vou ajudar o Paulo. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. O Paulo está agora aqui reunido com outros alunos e pais, agora ele está bem encaminhado e vai poder dar o pontapé inicial no ano letivo. Tá certo, Paulo? Obrigado. Ah, de nada, vai lá, boa aula. Os portões abriram pontualmente às 7h45 da manhã. É em cima, é em cima, por cima. O diretor dessa escola garante que está tudo sob controle para o início do ano letivo dos mais de mil alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. E a gente vem fazendo a preparação, não somente no ambiente físico, que é fundamental também, mas também no ambiente da formação dos professores que a gente tem recebido e procurando ter uma excelência que a escola busca, que é o acolhimento. Nós queremos aqui, como a gente acolheu bem os professores, acolher todas as crianças e todos os pais para que a nossa comunidade escolar sinta satisfação e alegria de estar estudando nesse ano letivo de 2023. A mãe do Davi, aluno do primeiro ano, acompanhou o pequeno até a sala de aula e ficou com o coração apertado. Bem apertado. Primeira série. Primeira série. É, aí tá. Vamos ver, né, como é que vai encarar esse ano. Tem sempre aquela mãe que dá as orientações da porta, né, mãe? Tchau, filho. Come rapidinho no recreio, tá? Pra conseguir comer tudo. Ô, filho. Tchau, filho. Como é que é o nome dele? Jairo. Ô, Jairo, obedece a mamãe, tá? Uma coisa é certa. Essa galerinha tava empolgada hoje pela manhã. Mas eu quero saber quem tá animado aqui pro primeiro ano! Cerca de mil kits de materiais escolares fornecidos pela Prefeitura de Palhoça ainda estão disponíveis. Os pais estão desde o dia 2 e tem até o dia 10 agora de fevereiro para pegar aqui na escola ou em qualquer escola municipal do município esses kits. É claro que se iniciou dia 2 na quinta-feira passada mas agora eu acho que com mais tranquilidade os pais trazendo as crianças também pra escola vão retirar esse kit que somente é entregue para o responsável junto a um protocolo pra que haja sempre clareza e tranquilidade no recebimento dos kits. Na rede pública municipal de ensino de São José as aulas voltarão nesta terça-feira em Florianópolis e na rede pública estadual de educação no dia 8 de fevereiro. Que delícia, né gente? Esse período de volta às aulas eu fico lembrando aqui com saudade chegava que nem dormia um dia antes na expectativa de conhecer os coleguinhas novos material escolar novo que delícia um bom retorno às aulas aí. Vamos fazer um giro agora pelo estado pra ver as regiões porque as aulas voltaram em algumas cidades em outras ainda não e é por isso que a gente vai tirar algumas dúvidas agora com os nossos repórteres que já estão posicionados aqui. Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú e Itajaí retornam às aulas ainda nesta semana. Cris Pinheiro tá chegando por aqui pra passar com detalhes aí as datas pra gente, né Cris? Bom dia! Bom dia, Maria! Isso mesmo, aqui em Balneário Camboriú as aulas da Rede Municipal retornam amanhã dia 7. os pais e os estudantes já estão bastante ansiosos já estão comprando material escolar com o cartão, né? Que é... pode ser usado em 13 papelarias credenciadas aqui da cidade. Em Itajaí as aulas dos 42 mil alunos da Rede Municipal inicia na próxima quinta-feira dia 9 nas 117 unidades escolares da cidade no primeiro dia eles já recebem o kit escolar com todos os materiais a serem usados durante todo o ano letivo e em Camboriú Maria inicia hoje a confecção e entrega das carteirinhas para uso no transporte escolar gratuito esse benefício é concedido a todos os alunos que moram num raio de 3 quilômetros da escola os universitários também devem fazer essa renovação e a entrega da carteirinha está sendo feita na Secretaria de Educação de Camboriú que fica na rua José Francisco Bernardes número 429 no centro de Camboriú a partir da 1 hora da tarde volto contigo Maria muito bom Cris obrigado pelas informações da região do litoral norte vamos agora então com o Felipe ele está lá em Chapecó e vai falar também de quando se iniciam as aulas por lá conta pra gente hein Felipe olha Marister por aqui a expectativa é muito grande pra esse retorno das aulas daqui aproximadamente sete dias ou seja as aulas estão previstas pra retornar no próximo dia 13 de fevereiro na próxima segunda-feira onde cerca de 26 mil 148 estudantes devem retornar nas escolas municipais aqui de Chapecó aproximadamente 84 instituições de ensino em algumas delas cerca de 5 escolas a correria é muito grande pra tentar deixar tudo prontinho já que essas instituições foram atingidas pelos fortes temporais pelos fortes ventos que atingiram algumas escolas há cerca de duas semanas por aqui então por enquanto sem aulas municipais a correria mesmo volta na próxima segunda-feira dia 13 de fevereiro viu Marister é isso por aí então a criançada ainda tem uma semaninha de férias segunda-feira você está lá acompanhando esse retorno às salas de aula em Joinville no norte do estado o ano letivo começou hoje no ensino fundamental da educação infantil da rede municipal Luiz Felipe está chegando por aqui com todos os detalhes correria por aí hein Luiz conta pra gente bastante correria Maria mas tudo correu na normalidade aqui em Joinville a prefeitura fez um evento por volta das 7 e meia da manhã pra marcar a volta às aulas aqui na cidade no total são cerca de 75 mil alunos que estão divididos em educação infantil e ensino fundamental no total são 88 escolas municipais e 76 centros de educação infantil que voltaram às aulas no dia de hoje nesta segunda-feira dia 6 de fevereiro aqui no norte do estado eu volto contigo no estúdio Maria obrigada Luiz pelas informações e pra fechar o nosso girvão pro sul do estado falar das aulas por lá os estudantes de alguns municípios vão receber o material escolar pra esse ano letivo e a Manu tá chegando aqui com as informações sobre datas também sobre essa distribuição Manu é contigo Oi Maria bom dia pra você bom dia pra todo mundo aqui a maioria das cidades as aulas vão começar na próxima semana aqui em Criciúma começa no dia 15 de fevereiro na próxima quarta-feira inclusive vai ter distribuição gratuita dos uniformes pro verão e também pro inverno pra todos os estudantes o município de Maracajá também a aula vai começar somente na próxima semana mas a distribuição do material escolar começou já nesta semana inclusive a partir das 7 horas da noite na escola Libânia Maria Machado e também na escola 12 de maio o município de Sara as aulas no município de Sara as aulas vão começar no dia 13 na próxima segunda-feira na próxima semana então dia 13 começa e também todos os alunos são mais de 6.700 vão receber o material escolar e aí vai ser organizado conforme a decisão de cada diretoria dos colégios então as famílias podem se informar com cada escola como que vai ser feita essa distribuição no município de Sara Maria volto com vocês no estúdio muito bom Emanuela Justino direto do Sul do Estado com as informações agora desse retorno às aulas uma boa volta às aulas então pra todo mundo que está retornando hoje aí e olha mudando de assunto termina hoje o prazo para os contribuintes aqui da capital pagarem o IPTU 2023 em cota única com 10% de desconto importante hein e também já estão disponíveis na internet os carnês de Biguaçu aqui na Grande Florianópolis quem traz mais informações sobre esse assunto IPTU é o Tiago Pires chegando por aqui né Tiaguinho com essas infos pra gente bom dia bom dia Maria pois é né aquele imposto aí que ninguém gosta de pagar mas todo mundo precisa né obrigatório e pagar com desconto melhor ainda até hoje viu Maria até hoje morador de Florianópolis vai ter o desconto de 10% se for pagar em cota única ah não vou conseguir pagar em cota única até essa data até hoje então tem mais uma oportunidade viu até o dia 6 de março você pode pagar mas não com 10% com 5% de desconto em cota única também no dia 6 de março começa a valer a primeira mensalidade pra quem for parcelar em 10 vezes que aí vai de março até dezembro ou seja hoje com 10% de desconto na cota única no mês que vem 6 de março 5% de desconto e também o início do parcelamento você consegue quem recebeu o carnê em casa pode pagar é claro com o carnê mas se não recebeu e preferiu na internet na página no site da prefeitura de Florianópolis você pode também ter acesso ao carnê ao seu boleto pra fazer o pagamento de Florianópolis vamos para Biguassu lá ninguém recebeu o carnê físico em casa viu lá será tudo pela internet no site bigua.sc.gov.br abreviação de Biguassu www.bigua.sc.gov.br ou ainda pelo whats tá no 48991366621 ah eu não tenho internet não tenho acesso na tela aí você pode ver os três locais onde existe o pró-cidadão em regiões diferentes da cidade que você pode retirar fazer a impressão do seu boleto pra poder fazer o pagamento viu lá o desconto é maior viu Maristela é 20% de desconto pra quem pagar até o dia 10 de março tem um tempinho pra se programar e conseguir 20% de desconto se não fica em 10% pra quem pagar em abril mas só lembrando que quem quiser parcelar em 10 vezes também no dia 10 de março é o limite aí pra fazer o pagamento da primeira parcela ou seja oportunidades existem então te programa e claro faz o pagamento desse imposto que dói no bolso dói mas você tem que pagar então se puder paga com desconto volto contigo Maristela é isso aí Tiago em 20% de desconto né já faz uma grande diferença aí obrigada viu pelas suas informações agora eu tenho um recado pra vocês aí de casa gente bora fazer cada dia melhor então bora evoluir na vida e pra realizar isso nada melhor do que estudar ó na UniaCelv e olha que oportunidade incrível o concurso Você na Facu vai oferecer mais de 5 mil bolsas de até 100% no primeiro semestre e descontos de 50% até você se formar olha isso gente a UniaCelv é reconhecida pelo MEC com nota máxima é a única com tutores dando apoio ao aluno e com o Léo App que tem navegação gratuita o aplicativo né e pra você concorrer basta fazer uma prova de múltipla escolha para a graduação o EAD né ou uma redação pra graduação presencial 50% de desconto garantido só de participar e só por você participar já ganha desconto de 50% pra todo o curso gente inscrições até 28 de fevereiro em uniacelv.com.br barra você na Facu consulte o regulamento e garanta logo a sua bolsa vagas limitadas boa Marister vamos seguir por aqui porque ainda tem muita informação até 1h15 da tarde no nosso meio dia uma vereadora do PT que denunciou uma suposta saudação nazista em um ato antidemocrático em São Miguel do Oeste foi caçada pela Câmara do município a defesa da vereadora vai recorrer da decisão mas neste momento a decisão da Câmara de Vereadores dos outros parlamentares é caçada o Bastos está comigo pra detalhar essa história pra gente que vem do Oeste do Estado a vereadora então caçada quais são os próximos passos e o motivo desta caçação explica pra gente Bastos isso aí Fernando o assunto muito polêmico principalmente durante o fim de semana a caçação então dessa vereadora do PT lá na cidade de São Miguel do Oeste votação que demorou mais de 9 horas durante a sessão extraordinária na Câmara de Vereadores e a decisão inclusive só foi anunciada no começo da madrugada do último sábado a caçação dela é por conta de um processo de quebra de decoro por ela se posicionar contra uma suposta saudação nazista em São Miguel do Oeste em novembro do ano passado a vereadora teria compartilhado imagens da ação e disse que o grupo fazia uma saudação nazista após a postagem ela começou a receber ameaças e pedidos de caçação na Câmara no final da votação foram 10 votos pelo pedido de caçação contra um houve apenas uma abstenção durante a sessão extraordinária inclusive a vereadora precisou ser escoltada pela polícia federal na manhã da manhã de hoje dessa segunda-feira agora há pouco inclusive nós recebemos um vídeo da própria vereadora que vai contar um pouco mais de detalhes sobre essa caçação lá em São Miguel do Oeste vamos ver infelizmente as pessoas também fizeram aquele gesto que é conhecido no mundo todo como um gesto nazista não em nenhum momento eu acusei nenhuma pessoa e nunca disse que São Miguel do Oeste é uma cidade nazista mas aquele gesto ele comunicou para o mundo todo para a comunidade judaica para a embaixada da Alemanha que também se pronunciou o museu do holocausto enfim todas as pessoas que viram aquilo ficaram absolutamente estarrecidas e também é importante aqui dizer que eu não coloquei em momento algum aquele vídeo no ar aquela filmagem que aconteceu eu não disseminei eu não filmei eu não fiz absolutamente nada em relação a isso portanto eu não incorri em quebra de decoro parlamentar eu me manifestei dentro da minha imunidade parlamentar dentro da minha condição de cidadã algo que todas as pessoas que minimamente conhecem a história também refutaram e se contrapuseram aquele gesto a defesa da vereadora é claro já informou que vai recorrer dessa decisão e a gente é claro vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso lá de São Miguel do Oeste viu Fernando voltamos ao estúdio Bastos obrigado obrigado pelos detalhes aqui para você que está chegando agora o que aconteceu durante as manifestações que aconteceram pelo Brasil depois do período eleitoral e vou ser bem cauteloso aqui com as palavras depois das eleições começaram manifestações por todo o Brasil a gente já acompanhou em Santa Catarina não foi diferente no Oeste um grupo estendeu a mão na hora de cantar o hino as imagens foram pulverizadas na internet e as pessoas alguns grupos entenderam que era uma saudação nazista quem estava praticando disse que não que era a tradicional levantada de mão que a gente inclusive aprende nas escolas na hora de executar o hino mas gerou essa polêmica a vereadora deu a opinião dela e foi caçada lá em São Miguel do Oeste essa é a história a intenção de quem esticou a mão aí estão as explicações agora a história continua presta atenção uma vereadora de Joinville norte do estado também denunciou ameaças de morte e racismo ameaças recebidas após prestar apoio a uma outra vereadora quem vai contar pra gente os detalhes é o Luiz direto do norte do estado que apoio foi esse que uma vereadora de Joinville prestou a uma outra vereadora e que gerou ameaças de morte a ela detalha pra gente Luiz pois é Fernanda a vereadora Ana Lúcia Martins do PT de Joinville prestou solidariedade a vereadora Maria Teresa Capra do PT também de São Miguel do Oeste por conta dessa cassação e na madrugada de sexta-feira ela acabou sofrendo ameaças via e-mail e ela falou conosco sobre essas ameaças confira eu recebi um e-mail neste final de semana um e-mail com conteúdo racista e violento um e-mail que ameaça de morte a vereadora Maria Teresa Capra a vereadora Giovana dirigentes partidários e todas as pessoas que ali são citadas o que nós esperamos já fizemos o boletim de ocorrência já fiz uma manifestação no Ministério Público e o que nós esperamos é que a pessoa ou as pessoas responsáveis por esse meio sejam punidas nós não podemos mais eu não posso mais continuar legislando sob ameaças e ofensas racistas racismo é crime e a lei por si só não dá conta daquilo que nós sofremos então nós precisamos dar um basta após as denúncias a vereadora espera que as autoridades policiais descubra de quem quer a autoria desse e-mail em solidariedade o presidente da Câmara de Joinville Diego Machado do PSDB emitiu uma nota de repúdio aos ataques a vereadora eu volto contigo no Súdio Fernando obrigado Luiz então olha aí uma história já desconectando com a outra a vereadora de São Miguel caçada caçada porque entendeu que o gesto que os manifestantes estavam fazendo era o tal ato nazista conhecido historicamente pois bem eles dizem que não fato agora depois que a vereadora de Joinville ficou sabendo da caçação da colega de São Miguel se manifestou e também recebeu ameaças de morte esta é a polêmica a história que a gente e a polícia acompanham em Blumenau no Vale do Itajaí a Zomerfest foi um sucesso um sucesso Fernando a festa teve recorde de público e foi cheia de novidades este ano vamos conferir pode rodar o diferente que agradou a Zomerfest deste ano se tornou uma festa de verão única e multicultural apesar de outros estilos a cultura germânica se fez mais do que presente este grupo de amigos de Florianópolis arrasou nas danças típicas eu acho que não sei eu vim de longe estou aqui para curtir para conhecer a cultura alemã também que é totalmente diferente e ver o que é novo a música que é também bem legal diferente então é bem legal eu vim de Florianópolis para conhecer Blumenau e a Zomerfest e eu gostei muito da diversidade de cervejas o evento teve recorde de público mais de 6.500 pessoas prestigiaram este grande festival de música no sábado o maior número desde 2013 o novo modelo foi um verdadeiro sucesso vamos repetir isso em 2024 com certeza é um sucesso absoluto é uma festa que veio para ficar e se integrar no calendário de turismo de Blumenau a nova Zomerfest conseguiu criar três espaços únicos aqui mesmo dentro do parque Vila Germânica o objetivo da organização foi justamente isso atrair diferentes públicos e principalmente gostos para a música já que teve música alemã samba, pagode reggae, pop e até música eletrônica eu estou achando uma festa muito organizada com pessoas seletivas é isso que traz para Blumenau um evento desse porte e tudo mais é muito bom porque tipo é um preço bem sensível para ter uma qualidade muito boa além da música a culinária também conquistou os visitantes no setor Biergarten os garçons apresentavam várias opções de pratos e levavam os choppies em canecas de vidro um conforto a mais para quem assistia as apresentações culturais é o primeiro ano que é uma modificação que teve estou me adaptando que um lado é mais um show e o outro lado é a gastronomia achei bem legal a proposta eu acho que vai vingar para os próximos anos pela primeira vez na festa este casal confirma que essa diversidade de estilos foi uma boa escolha eu estou achando bem legal essa variedade porque sai um pouquinho do que é o Cloverfest eu acho que é interessante ter essa variedade de culturas um pouquinho de cada elemento da música é bem interessante com certeza é a música a vibe da galera é top muito legal quem fechou a festa e com chave de ouro foi a banda Jota Quest que animou muito o público a Zomerfest deste ano superou todas as expectativas e já deixou saudades nada como a música germânica em Blumenau e nessa vila germânica é tudo tudo de bom maravilhoso vamos lá com a nossa previsão do tempo então segunda-feira chegou e trouxe o sol para alegrar o início da semana de todo mundo aqui em Santa Catarina e ele deve estar presente em todo o nosso estado agora a partir da tarde as nuvens aumentam um pouco mais e aqui para o litoral e áreas próximas o sol somado a umidade que vem do mar do calorão também favorece a chance de chuva fraca uma chuva mais isolada principalmente aqui entre a grande Florianópolis e também no litoral sul mas é uma chuva mais fraca mais isolada nada demais tá gente no geral o predomínio hoje é de tempo seco e sol aqui para o nosso estado e com relação as temperaturas vamos ver as máximas oeste do estado hoje 31 de máxima meio oeste 29 região serrana também esquenta máxima de 27 Planalto Norte 30 sul do estado grande Florianópolis e Vale que vai ficar entre 31 32 33 e esquenta mais é na região de Joinville onde os termômetros podem marcar 34 graus nessa segunda-feira e amanhã gente não temos muitas mudanças o tempo vai ser bem parecido o sol continua calorão intenso se tem uma diferença é que entre o final da tarde e a noite voltam as chances de pancadas de chuva isoladas viu então a terça-feira vai ser com predomínio de sol no finzinho do dia aí pode vir a chuvarada e aí é com aquele pacote que a gente já conhece de verão raio rajadas de vento eventual queda de granizo isso pra quem mora aqui pro litoral e também no vale de Itajaí as máximas amanhã vamos conferir aqui Joinville 34 de máxima Chapecó também Blumenau amanhã 33 Floripa 31 Caçador ali na região do meio oeste 30 de máxima é o mesmo caso aqui de Lages São Bento do Sul Cricilma amanhã já dá uma amenizada aí nas temperaturas máxima de 28 graus ali pro sul do estado vamos pro intervalo gente vamos com essas imagens aí da Ponte Ercílio Luz aqui na capital o STC Meio Dia já volta sai daí estamos de volta com um assunto fofo mas com um alerta você já viu um sagui? já vi vários saguis eu já vi na Serra eu já vi no rastro já vi em Florianópolis na Ilha do Campeche na Ilha do Campeche que eles vêm pra pegar as coisas sabe uma característica deles? eles roubam eles roubam comida eles vêm se tem comida chinelo bolsa tem um sagui mais forte que Mariano ele leva até a bolsa Mariano vocês já perceberam gente que aumentou muito o número de macacos saguis aqui na capital? em todo lugar que você vai tem algum saguizinho ali pois é mas sabia que você pode ser responsável por esse aumento da reprodução dessa espécie e principalmente que existem alguns perigos alguns riscos que você precisa ficar atento? é gente vamos conferir aí na reportagem pode rodar você que mora em Florianópolis e região ou você turista que visita nossa cidade já deve ter visto algum desses animaizinhos por aí né esse é o famoso sagui espécie que tem se reproduzido muito mas como eles chegaram até aqui? é uma espécie proveniente do nordeste ela não existia na mata atlântica outras espécies não essa e ela antigamente a gente tinha uma legislação muito fraca com relação ao tráfico de animais e esses animais eles eram comercializados ilegalmente nas rodovias então eles acabavam vindo como animais de estimação muitos morriam nesse processo esses animais muitas vezes eram até alcoolizados para ficarem mais calmos para poder mostrar que o animal era dócil então a gente teve esse processo desde a década de 60 e essa espécie praticamente invadiu o litoral brasileiro proveniente desse tipo de prática ilegal não é raro de vermos cenas como essa eles estão por todo lado mesmo em área urbana eles aparecem por uma rápida visita embora pareçam ser amáveis e dóceis é preciso muito cuidado com esses animais o sagui é uma espécie considerada exótico invasora então a gente tem que tomar muito cuidado porque é um animal silvestre e não deve ser domesticado isso acarreta uma série de problemas tanto para o ser humano quanto para o animal e quando o Rodrigo fala sobre isso é porque são muitos os casos de moradores e visitantes de parques que insistem em alimentar esses animais o que além de proibido é perigoso impacta consideravelmente na reprodução sem controle da espécie ela concorre hoje com o macaco prego que é nativo da região vem aumentando muito a população a gente pede cuidado as pessoas não alimentar não manter essa proximidade porque traz doenças para o ser humano principalmente a raiva muito comum nos animais silvestres que lambem as patas na mordida a saliva principalmente também um prejuízo para o animal que ele acaba sendo domesticado com aquela alimentação diária e isso acaba trazendo ele para casa e não indo buscar a sua própria alimentação né estes animais tem estimativa de vida de 10 anos para se ter ideia a fêmea atinge a maturidade sexual a partir dos 2 anos de idade e elas podem ter reprodução de 2 a 3 vezes por ano daí vocês entendem o porquê dessa proliferação da espécie é uma espécie que como qualquer espécie exótica tendo oferta de alimento ela acaba acelerando o seu processo reprodutivo então é uma preocupação muito grande a proliferação do sagui aqui na ilha a grande quantidade de saguis também preocupam os biólogos em relação à fauna a preocupação principalmente é a predação ele se alimentar de ovos de aves nativas de pequenos filhotes e também de ele fazer cruzamento com espécies nativas não é o que acontece em Santa Catarina mas no sudeste brasileiro por exemplo geram espécies híbridas através do cruzamento de espécies diferentes então ele apresenta sim um grande risco para a nossa fauna nativa então já sabe não alimente o saguis nem qualquer outro animal silvestre mas em caso de ocorrência envolvendo esses animais a guarda municipal ambiental está pronta para ajudar se por acaso aconteceu algum acidente sei lá o macaquinho tomou um choque elétrico e caiu no chão pode nos acionar a gente vai até o local faz o recolhimento do animal e a gente encaminha para o centro de acolhimento desse animal que é o setas pode contar com a guarda municipal no nosso telefone é 153 a gente fala que a nossa missão é a sua proteção então conte conosco e qualquer animal silvestre qualquer situação peçonhentos por exemplo cobra gambá acontece muito a incidência nesse período a gente tem sido acionado e tem feito um excelente trabalho de resposta a essas demandas da população ótimo Rodrigo obrigado pelas informações mas voltando ao saguis o último recado da guarda municipal ambiental ele é um animal bonito ele chama atenção principalmente das crianças mas a gente precisa tratar o animal silvestre como um animal silvestre você pode tirar foto essa é a única interação que é legal fazer com esse animal alimentar não tá bom? recado dado vamos para a nossa coluna de política hoje o Roberto Azevedo vai conversar com a gente direto da Casa da Agronômica onde agora há pouco aconteceu a apresentação da saúde para este plano de zerar as filas por cirurgias eletivas é a grande notícia desta segunda-feira pode trazer o Roberto para a tela por favor a grande notícia desta segunda-feira na área da saúde por isso nós já dedicamos um espaço lá no início do nosso meio-dia com a participação da Morgana com a participação do Roberto qual é a ideia minha gente? investimento para em seis meses zerar a fila Fernando quantas pessoas estão na fila? 105 mil o Roberto está aqui para opinar esta informação e também para destacar outros assuntos da política neste começo de semana Roberto Azevedo boa tarde é com você boa tarde para você que nos assiste dentro do SC meio-dia interessante que nós estamos aqui no ambiente na Casa da Agronômica que é a residência oficial do governador do Estado onde ocorreu a coletiva de imprensa onde foi apresentado não só o processo como vai ser este mutirão de cirurgias eletivas o governo tem 103 mil pessoas mais de 103 mil pessoas registradas na fila de espera e tem o desafio de fazer em seis meses essa diminuição da fila na realidade é diminuir o número de quem já está esperando pela cirurgia e ampliar a possibilidade de regularizar o serviço é algo com mais de 200 milhões de reais a secretária Carmen Zanotto diz que há esse recurso recurso do Tesouro do Estado recurso federal do Fundo Nacional de Saúde também e das sobras dos poderes que vão ser repassados para esta para esse tipo de mutirão é importante tem que zerar mesmo e é uma das promessas de campanha do governador Jorginho Mello inclusive ele disse aqui informalmente numa conversa com jornalistas que acertando esse ponto o governo dele acerta porque a grande promessa de campanha ao lado do processo de universidade gratuita que ainda vai ter que passar por alguns ajustes mas realmente o governo de Jorginho Mello depois de definida a mesa diretora da Assembleia pode-se dizer começa agora começa com esse tipo de trabalho efetivo um trabalho que a comunidade de Santa Catarina possa sentir possa experimentar realmente e não ficar só na parte do discurso político por falar em discurso político eu conversei com Giovanni Nascimento Giovanni Nascimento é o presidente da Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina só entre hospitais nessa federação são 180 unidades e o Giovanni me dizia que o grande problema com as autorizações de internação hospitalares as conhecidas AIHs muitas vezes está nas secretarias municipais e que ele espera que agora o governo com esse mutirão finalmente estabeleça esses critérios de um atendimento a prioridade primária e depois a alta complexidade para o governo do estado a primária ficaria com as prefeituras o que determina o SUS e a questão da alta complexidade para o estado por falar em alta complexidade o governo apresentou aqui reformulações no atendimento ortopédico e de câncer justamente aquele que não dá muito tempo para as pessoas precisarem de atendimento precisa ser uma solução para melhorar a qualidade de vida e muitas vezes até para manter a vida de indivíduos e isso é outra situação que foi apresentada na manhã no campo político o governador Jorginho Mello vai amanhã à Assembleia Legislativa fazer o pronunciamento anual ao estado de Santa Catarina que é feito nas dependências da Assembleia vai ser uma conversa segundo o próprio governador tranquila pedir a harmonia a colaboração da Assembleia e definir as prioridades como por exemplo a reforma administrativa e aí há bastante novidades da reforma administrativa por exemplo vai ser criada a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde que é um dos grandes pilares hoje do desenvolvimento sustentável que é a Economia Verde vai ser incluída nesta nova pasta a ser criada a gente já sabia da Ciência Tecnologia e Inovação aquela do Indústria Comércio e Serviços substitui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável vai ser criada também a Secretaria de Portos Aeroportos e Ferrovias totalmente desmembrada da Secretaria de Infraestrutura Jorginho Mello aposta muito nesse processo para o desenvolvimento econômico porque sabe do valor falou inclusive com a gente aqui em off sobre os 21 aeroportos de Santa Catarina 21 aeroportos de Santa Catarina que precisam ser bem tratados e ele deu o exemplo de Caçador Joaçaba e também Videira que já receberam o novo pavimento asfáltico e precisam estar em atividade o governador quer a participação de empresas aéreas nacionais citou inclusive o exemplo da Azul para que torne esses aeroportos cada vez mais operacionais outra aposta do governador é pensar que as rodovias estaduais tenham que passar realmente por um grande projeto junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento o BIT ele falou num bidão quer dizer um grande financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para melhorar a malha viária das rodovias estaduais outra preocupação dele é o ressarcimento daqueles 465 milhões que o governo anterior de Carlos Moisés colocou nas rodovias BR-470 280 também na 163 e na 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 rodovia 280 280 que este material que este recurso melhor dizendo volte para Santa Catarina e ele já teve uma formalização desse pedido junto ao ministro da Fernando Haddad da economia da fazenda agora da fazenda para que esse recurso retorne a Santa Catarina mas ainda não tem uma previsão ele disse que é o primeiro contato mas que vai fazer isso e acredita que a solução para as rodovias federais em Santa Catarina realmente é passarem para as mãos de concessionários para ficar evitando aquele eterno lenga-lenga pega recurso bota na na revitalização põe na melhoria na manutenção quando quem tem uma condição de ser concessionária pode trabalhar bastante esse projeto também anunciou o nome Ari Rabaioli ex-presidente da Federação de Transportes e Logística de Santa Catarina FETRANSESC é o nome indicado para agência de fomento do BADESC aguarda tão somente a liberação dos trâmites legais junto ao Banco Central que sempre faz uma avaliação do nome que é indicado pelo governo do estado mas será e o BADESC vai sim ser o grande promotor de por exemplo o Pronamp estadual e também abrir crédito para mulheres o governador quer isso mulheres que possam se tornar empreendedoras sendo evidentemente beneficiadas com linhas de crédito junto ao BADESC é muita informação que circulou por aqui não ficamos restritos somente na questão da saúde mas é bom essa conversa com o poder executivo para saber o que está realmente funcionando ao estado passo a bola para vocês aí eu volto logo mais no SCC News até lá muito bom Roberto parabéns pela cobertura a gente já abriu a nossa edição do meio dia mostrando para você de casa lá por volta de 11h30 da manhã a Morgana Fernandes entrevistando a secretária de saúde Carmen Zanotto o Roberto trazendo a primeira análise deste plano apresentado pelo governo hoje para zerar a fila de espera por cirurgias eletivas muitas vezes é de baixa complexidade para quem assina o papel para quem está sentido é muita gravidade seis meses vamos aguardar que de fato isso aconteça é saúde das pessoas a grande notícia desta segunda-feira e o SBT fazendo uma grande cobertura com a Morgana com o SC10 e com o nosso comentarista lá onde a notícia estava acontecendo JP ô JP e os ingleses JP a Draga está trabalhando como é que está o alargamento da faixa de areia já avançou bastante por aí JP ao vivo mostra para a gente Oi Fernando bom dia para você novamente bom dia a todos agora na sua tela aí que vocês estão vendo em casa é a Draga Optimus que vem da Rússia esse é o oitavo dia de trabalho da Draga Optimus que está trabalhando aqui no alargamento da praia dos ingleses a embarcação tem mais de 100 metros de comprimento e mais de 17 tripulantes trabalhando no alargamento aqui no engordamento da praia dos ingleses nós estamos em um ponto estratégico viu Fernando no ponto exato onde iniciou essa obra há oito dias e vocês estão vendo aí agora parte da areia e parte da praia já está alargada a praia está em processo de recebimento de pelo menos 462 mil metros cúbicos de areia e essa areia ela é retirada de uma jazida do fundo do mar e que fica a mil metros de distância aqui da praia ali onde vocês acabaram de ver a Draga Optimus e o alargamento será feito em 3 quilômetros aqui da praia dos ingleses que vai do rio Capivari até as dunas do canto sul agora o Nereu vai mostrar a parte que não está alargada ainda se percebe até que tem um rapaz ali dando tchau essa parte é a parte que também que vai receber o alargamento a gente percebe que tem menos de 1, 2 2 metros no máximo de areia e a praia ela terá mais de 40 metros de largura o custo total é de 18 milhões e 800 mil reais e o prazo de conclusão para essa obra é de 45 dias para ela ser concluída a gente pode perceber aqui nas imagens que vocês estão vendo agora aqui do norte da ilha da praia dos ingleses que a praia precisa mesmo de alargamento porque olha só não tem condições só tem um pouquinho só de areia para o turista para o morador aproveitar vou pedir para o Nereu mostrar novamente porque nós estamos em um ponto muito estratégico no ponto de divisão onde a praia já está praticamente alargada onde há um processo nesse momento de engordamento em que a draga traz a areia coloca na tubulação a tubulação joga essa areia aqui na beira da praia e o local onde ainda não está alargado as máquinas estão aqui trabalhando nesse momento estão paradas porque é o horário do almoço elas não estão movimentando a areia até porque elas só começam a movimentar quando chega a areia por meio da tubulação nesse momento tem um técnico aqui também da empresa responsável e tem um isolamento tá Fernando nós não conseguimos passar desse isolamento porque é um isolamento de segurança para banhistas pedestres enfim as pessoas que vêm visitar aqui elas não podem ultrapassar é por questão de segurança e nós continuamos lembrando que hoje é o oitavo dia de trabalho da draga essa draga que chegou no último dia 30 na última segunda-feira com exclusividade nós mostramos aí em primeira mão no primeiro impacto também no meio-dia e agora tá aqui ó alargamento da praia dos ingleses em processo oitavo dia de trabalho da draga óptimos draga embarcação russa que vem especialmente para dar mais tranquilidade deixar a praia dos ingleses mais bonita e com mais espaço para todos aproveitarem Fernando ô JP tá tudo óptimos por aí viu Maria Sterk trouxe essa agora aqui no estúdio tá tudo óptimos parabéns a draga tá trabalhando 24 horas segura a imagem lá gente ó nós somos especialistas já em alargamento de faixa de areia viu Maria Sterk a gente sabe que a draga tá puxando lá do fundo do mar então a areia vem escura primeiro a draga enche de areia e depois transfere para a praia ok aí a gente também sabe que a areia vai vir escura depois vai ter que pegar o sol para clarear porque ela tava no fundo do mar viu Maria Sterk a gente também sabe que é 45 dias 24 horas por dia trabalhando depois vem uma patrola pra quê? pra espalhar a areia Maria Sterk engenharia o que a gente já viu de alargamento da faixa de areia em Camboriú Canas Vieiras aí está a solução vai mudar da água pro vinho vai ser outro inglês um baita investimento pro turismo pra economia para os moradores muito bom mas já não tinha mais faixa de areia podia esquecer ali o inglês já tava indo embora tinha mais faixa de areia agora esse grande investimento a gente tá lá acompanhando a engenharia é algo fantástico como é que os caras fazem isso alargam a faixa mas fazem graças a Deus estão fazendo vamos pro esporte Dominique Cabral tá por aqui pra falar do final de semana começar assim né falando do campeonato catarinense jogaço hein Domi bom dia bom dia Maria bom dia pra você de casa isso mesmo final de semana foi de clássico catarinense vocês lembram que eu vinha falando que os placares estavam magros parece que isso mudou o Havaí resolveu dar um presente de presente um chocolate para o rival figueirense eu fui conferir de perto esse jogo e conto tudo pra vocês agora olha só quase 14 mil torcedores foram até a ressacada para acompanhar de perto o time do coração antes da bola rolar fora do estádio as torcidas estavam confiantes cara hoje vai ser fácil hoje só vai dar figueira no mínimo 3x0 se não der 3x0 agora eu nem comemoro é isso figueira figueira 3x0 Havaí fora o baile fora o baile a emoção e a torcida cantando muito isso vai ser com certeza isso é a mancha azul e o Havaí em campo o jogo começou com o figueirense melhor a equipe dominou o ataque e teve boas chegadas e olha o primeiro gol saiu mesmo dos pés de um jogador do figueira só que contra o Ellison tirou mal a bola que foi direto para o seu gol 1x0 para o Leão no intervalo de jogo os torcedores havaianos estavam confiantes na vitória 2x0 e é Leão vamos Leão 2x0 Figueira Havaí tem que defender e atacar bastante seu Osni que é havaiano roxo ainda acreditava que ia ter mais gols basta continuar jogando da forma que vem jogando para tentar fazer o segundo e finalizar o jogo no segundo tempo o roteiro se repetiu o furacão do estreito veio melhor e já no começo teve uma excelente chance uma não três mas para vencer o clássico tem que ser bom ou melhor ter Igor Bom na defesa o goleiro do Havaí estava inspirado e fez três grandes defesas mostrando que é bom mesmo aí em diante o Havaí cresceu no jogo em boa jogada André girou sobre o marcador e de fora da área marcou um golaço e teve mais em contra-ataque Fabrício veio pela direita e cruzou no segundo pau onde Vagninho mandou para o fundo das redes e no finalzinho ainda saiu o quarto gol com Ricardo Bueno de cabeça que fechou o marcador e quando o clima parecia que esquentar na ressacada São Pedro mandou um presente muita chuva para esfriar a cabeça dos torcedores e do juiz que não quis se molhar muito e acabou o jogo até sem acréscimos fim de jogo aqui no estádio da ressacada e nem nos maiores sonhos o torcedor do Leão imaginava um jogo desse quatro pro Havaí zero Figueirense agora a torcida do Havaí vai pra casa em festa um dia a gente chora hoje é dia de a gente rir vamos pra festa o técnico Alex comentou em coletiva sobre essa vitória nós não podemos confundir as coisas alegria pelo resultado é com uma consciência muito tranquila de que tem muita coisa indo pra se ajustar tem muita coisa pra arrumar mas é dia de festa é dia de comemorar porque não é todo dia que você tem um clássico e não é todo dia que você tem a sorte e a felicidade de sair com um resultado desse então nós jogadores a comissão técnica o clube principalmente o torcedor vai viver aí uma noite de muita festa de muita alegria mas a partir de amanhã a gente já recomeça pra sexta rodada Ah, e vocês lembram do seu Osni? No final do jogo ele tava só alegria Eu não te falei te falei que bastava fazer um pra definir fizemos quatro acabou arrasamos E bora ver como é que foram os outros confrontos desse final de semana Pode rodar No clássico da linguiça Concórdia e Chapecoense fizeram um jogo movimentado O Verdão do Oeste começou melhor e saiu na frente com um gol de Felipe Albuquerque Maxwell ampliou minutos depois quando recebeu o passe na área e ficou cara a cara com o goleiro Na segunda etapa o jogo mudou e o Galo voltou com maior intensidade e descontou no placar com o Cezinha que recebeu o cruzamento e mandou de primeira pro gol e o próprio camisa 10 empatou com um golaço Fim de jogo 2x2 Em Itajaí teve confronto entre Marcílio Dias e Camboriú No primeiro tempo as duas equipes chegaram mas nada de gols O jogo foi decidido foi na etapa final A salvação do Marcílio veio do banco de reservas Rafael Costa que tinha acabado de entrar na partida recebeu o lançamento vindo da direita e de cabeça colocou a bola no fundo das redes Fim de jogo 1 para o Marcílio Dias 0 para o Camboriú Pela parte de baixo da classificação Joinville e Barra foram a campo o jogo contou com pouca intensidade e finalizou 100 gols Atlético Atarinense e Cílio Luiz também foram a campo O time da casa fez o primeiro tempo melhor e chegou ao gol 11 vezes mas nada de balançar as redes No segundo tempo o Leão do Sul chegou com o Anderson Ligeiro que foi ligeiro para ver o espaço na marcação e chutou forte para marcar o gol do jogo Já Brusque e Criciúma fizeram um duelo movimentado A equipe tricolor saiu na frente com o gol de Romulo Na etapa final Cleo Silva no primeiro toque na bola definiu o empate um para cada lado E o Camboriú Futebol Clube acabou de anunciar que Igor Magalhães não é mais técnico da equipe Agora vamos ver como é que ficam os times na tabela do campeonato catarinense O líder está o Ercílio Luiz com 12 pontos Na sequência vem o Brusque com 11 pontos e o Havaí com 9 pontos na terceira colocação Ali na parte de baixo da tabela está o Joinville com 4 pontos e o Atlético catarinense com apenas 1 ponto Agora a gente muda de assunto e fala de tênis Nesse final de semana chegou ao fim a Copa Davis e os brasileiros venceram os chineses e seguem com o sonho de voltar para a elite do tênis mundial Olha só Florianópolis fez bonito e mostrou que é também a cidade do tênis Cerca de 2 mil pessoas foram até o costão do centim acompanhar o duelo entre brasileiros e chineses No placar final foram 4 confrontos vencidos pelos brasileiros E foi a dupla com Felipe Menigene e Rafael Matos que fecharam o terceiro ponto para garantir a vitória para o Brasil Eles falaram da emoção de jogar em casa Estou muito contente agradecer a todo mundo que veio aqui comparecer dando aquela força para a gente a galera de casa é realmente muito maravilhoso jogar no Brasil é uma sensação diferente então na verdade que muito contente com essa vitória A gente sabia que a gente era o favorito como não vieram os principais jogadores deles mas a equipe está de parabéns tanto a comissão técnica como os jogadores pelo empenho na semana pelo foco por todo o trabalho que a gente fez a gente estava com um objetivo bem claro que era ganhar e acho que a gente apresentou em quadra o que a gente queria e saímos com a vitória Parabéns para a equipe brasileira e pela Superliga de Vôlei Masculina a APAM venceu a equipe do Araguari por 3 sets a 0 garantindo assim a sétima colocação e olha no final de semana a Raíssa Leal foi campeã mundial do Skate Street a brasileira machucou o pulso nas quartas de final mas competiu mesmo machucada e ainda levou o título essa menina é muito fera e segunda-feira vocês já sabem né é dia de Arena SBT um programa engraçado com muita polêmica e diversão olha só deixa eu falar um negócio pra vocês eu até acho que o Felipe Priore e o Mateuzinho já sabem aqui a zoeira vem em primeiro lugar hoje 15 pra meia noite dá um sorrisinho né Arena SBT 15 pra meia noite hein não tem como perder o esporte de hoje vai ficando por aqui amanhã eu tô de volta até amanhã Domi até tchau tchau Fernando vamos lá com o SCC10 os destaques da redação tá chegando comigo aqui a Giovana Pacheco o primeiro destaque de hoje hein Gi bom dia bom dia Fernando bom dia pra todo mundo que tá nos assistindo a taxa de consumidores que não conseguem pagar o cartão de crédito no rotativo chegou a quase 45% no final de 2022 pra explicar melhor o pagamento rotativo é quando o consumidor não consegue pagar totalmente a fatura que gastou então ele paga um valor abaixo ou um valor mínimo né e o que sobra é cobrado depois com uma taxa alta de juros e aí segundo o Banco Central o número de brasileiros que não consegue pagar o rotativo é o maior desde 2011 e uma possível explicação pra isso é o aumento desses juros que em dezembro chegaram a 409% é uma taxa bem alta aí que às vezes pode fazer com que o consumidor se perca né e aí Fernando ainda falando sobre contas mas agora sobre fiscalização de gastos públicos na próxima semana segunda-feira que é no dia 13 assume a nova diretoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina a posse é pro período de 2023 e 2024 e Erneus de Nadal será o presidente da corte e ainda mais viu tem mais pros dias 14 e 15 o Tribunal de Contas organizou um congresso nacional de comunicação que acontece aqui em Florianópolis e entre os confirmados entre as atrações confirmadas está a jornalista Sônia Bride e pra acompanhar a cobertura completa desse evento é só acessar sc10.com.br Fernando 1h10 hoje é dia de podcast Sua Saúde qual o assunto hein Giovana pois é Fernando o podcast de hoje recebe o médico urologista Giovânio Fernandes Rosa e ele conversa com o presidente do Conselho Regional de Medicina Eduardo Porto Ribeiro sobre como o marketing de remédios contra problemas de ereção podem estar ligados a falsas promessas dá uma olhada no trecho que a gente separou Existe alguma medicação que você via oral ou sublingual ou de qualquer outra formulação que faça sentido você comprar de algum site ou pela internet que seja melhor do que algum remédio que tenha em qualquer farmácia da esquina? De maneira alguma as medicações que são cientificamente comprovadas elas estão à venda estão à venda em todas as farmácias e por um preço muito mais em conta em preço realmente real do que o que são oferecidos pela internet ou em sites de clínicas que se dizem especialistas em disfunção erétil em ejaculação precoce em disfunções sexuais masculinas e para ouvir o programa completo já sabe também é só acessar scc10.com.br eu volto contigo aí no estúdio Fernando obrigado Gi SCC10 aqui no SBT intervalo a gente volta em instantes muito bem de volta para todo o estado agradecendo a sua companhia nesta segunda-feira que seja uma semana produtiva abençoada para todos nós dona Maristela porque amanhã a gente está de volta onze e meia com as notícias de Santa Catarina obrigado pela companhia e pela parceria cuide-se 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 muito Maristela e até amanhã até amanhã Fernando a gente segue com a tarde é nossa vamos lá